Confesso que te amei, confesso Não coro de o dizer, não coro Pareço outra mulher, pareço Mas lá, chorar por mim, não choro Fugir do amor tem seu preço E à noite em claro atravesso Longe do meu travessário Começo a ver que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro Tardaste-se a teus pés Perdida, te adorei E até que me encontrei perdida E agora já não vês na vida O meu Senhor Mas pôs-te o meu amor na vida Não penses mais em mim Não penses Não estou nem pra te ouvir por carta Convences as mulheres Convences Estou farta de o saber Estou farta Não escrevas mais Não me incensas Quero que tu me diferenças Dessas que a vida te deu A mim já não me convences A mim já não me convences Mas lá vences, não vences Porque vencida estou eu De gostos a teus pés Perdida, te adorei E até que me encontrei perdida E agora já não vês na vida O meu Senhor Mas pôs-te o meu amor na vida E agora já não vês na vida O meu Senhor E agora já não vês na vida E agora já não vês na vida E agora já não vês no meu Senhor E agora já não vês na vida Mas pôs-te o grande amor da minha vida E agora já não vês na vida E agora já não vês na vida E agora já não vês na vida